A lua que me cura e me limpa A lua que me guia as emoções A lua que me empresta o seu brilho A lua que me ensina o que é o amor A lua que me cura e me limpa A lua que me guia as emoções A lua que me empresta o seu brilho A lua que me ensina o que é o amor A lua que me cura e me limpa A lua que me guia as emoções A lua que me empresta o seu brilho A lua que me ensina o que é o amor A lua que me cura e me limpa A lua que me guia as emoções A lua que me empresta o seu brilho A lua que me ensina o que é o amor A lua que me cura e me limpa A lua que me guia as emoções A lua que me empresta o seu brilho A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor A lua que me ensina o que é o amor Legenda Adriana Zanotto